Falamos muito de renovação, eu também falo aqui neste espaço de renovação. A gente precisa renovar as práticas políticas, a gente precisa dar um choque de realidade na classe política. Não adianta ficar votando nos mesmos se eles criaram os problemas ou não resolveram os problemas quando tiveram a chance. Se não fizeram lá atrás, por que vão fazer agora? Não vão. Ligação de políticos, de grupos políticos tradicionais que andam fazendo da política meio de vida, Haja vista que há neto, há filho, há esposa, parentes de políticos, candidatos, porque a familiocracia está aumentando. Você, eleitor, é o responsável para evitar isso. A renovação, ela só virá se você prestar atenção no que você está fazendo. Saber o quanto vale o seu voto. Voto não tem preço, voto tem consequência. E votar nas pessoas que já tem ligação com o poder e não te ajudam, não ajudam esta cidade, não vai resolver nada. As coisas podem piorar a cada instante. Eu sou o Reinaldo Cruz e estou propondo para você pesquisar, avaliar em quem você vai votar. Não jogue seu voto fora. A sua escolha pode implicar numa péssima qualidade de vida para todos nós.